Salve rapaziada, beleza? Meu nome é Rubem Alves e no vídeo de hoje tá diferente, tá? O vídeo de hoje vai ser o unboxing mais análise completa desse fonezinho aqui que eu acabei de comprar da Wish Mano, esse fone aqui vai ser revolucionário, viu? Olha, sinceramente, me surpreendeu muito, então você precisa conhecer esse fone, tá? Então se você não conhece, nunca viu na vida, fica comigo aqui pra você entender como é que funciona esse fone Cara, ó, tenho certeza que você também depois desse vídeo vai querer comprar o seu Então, se bora! E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, já se inscreve aqui no canal e, claro, dá uma chinelada no like Já pra adiantar aí, pra fortalecer a amizade, tranquilo? Então, rapaziada, essa aqui foi a caixinha que chegou, tá? Observe que ela tá toda esculhambada da... que chegou, parecendo que eu escorrei e pegou a fone Chegou aqui em casa, tá entendendo? Mas chegou, vamos fazer agora mesmo o unboxing desse carinha aqui, quando chegou, tá rapaziada? Tá incrível, tá demais, tá imperdível Então, já tá aqui na minha mão, tá? Acabou de chegar, deixa eu só botar aqui, pronto E lembrando que eu já abri, porque pra poupar aqui o trabalho, né? Eu abri aqui pra mostrar pra vocês Tá mostrando aqui as informações, né? A embalagem e tudo mais, tá? Eu vou tirar aqui pra gente ver, né? Olha só, quando eu abri, eu estranhei isso daqui, ó A caixa veio meio que toda amassada Ó, toda amassada a caixa, parece que esmagou Mano, olha pra isso Será que esse fone tá quebrado daí? Mano, eu tô preocupado, real Porque a caixa tá toda desgastada, entendeu? Toda mesmo, ó Observe aqui, ó Tá tudo amassado, entendeu? Bom, mas aqui você já pode observar que Ela funciona aqui, ó Tem explicando as funções dela Que ela é prova d'água Ela tem uma durabilidade grande Ela tem um som bom Ela tem três microfones É universal Ou seja, ela funciona com qualquer celular Pode ser Android ou um iPhone Independente do que seja A bateria dela é de oito horas E ela funciona por Wi-Fi Ih, já começou com a mentira por aqui Pronto, tá aqui Tá as informações E vamos abrir pra ver o que aqui tem, né? Eu quero saber se ela realmente tá funcionando Eu vou puxar aqui Puxei aqui, tá? Eu vou agora puxar aqui pra ver aqui Pera aí Deixa eu abrir aqui Vamos abrir, pronto Agora eu vou tirar aqui, ó Pera aí, deixa eu ver Olha, já veio um cabo pra carregar Ih, ele tá aqui, ó Deixa eu ver se vem mais alguma coisa Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Veio o manual, tá? Deixa eu ver aqui esse manual Se é alguma coisa interessante Prova, velho Não tem nada interessante esse manual É inglês e chinês, tá? Mas tudo bem Vamos ver o que vem aqui Veio O cabinho dele, tá? Para de carregar E ele tá aqui, ó Mano, ele tá muito lindo Olha, menino Cara Ele deu com um negocinho aqui, né? Mano, ele tá muito bonito, ó Esse aqui Gente Rapaziada Gostei Tá muito bonito Deixa eu tirar isso aqui Tudo Esse aqui é pra carregar Vou tirar isso aqui Opa, bateu aqui Vou tirar isso aqui também Vou tirar isso aqui também, tá? Pronto Limpei Só tá o cabo aqui E ele Mano, tá muito lindo, ó Isso aqui Deixa eu ver Deixa eu tirar essa pira aí Ó, é? Nossa, gostei Uma coisa que eu observei também Que ele é meio que um plástico Esse aqui, ó É meio que um plástico Tá vendo? Ó, só pra aqui A parte de trás E a parte da frente Ele tem três pontinhos Não sei o que é isso aqui Tá Vamos ver Calma, calma Pronto Já abri ele aqui, tá? Ó Nossa, muito bonito Ei Muito bonito Deixa eu tirar aqui Ó, esse aqui Menino Que lindo, ó Ó, ó Muito bonito Rapaziada Eu gostei Deixa eu ver o outro Ah, ele veio com uma peliculazinha Também, ó Mas ele é muito bonito, tá? Ele tem uma luzinha aqui, ó Deixa eu tirar esse aqui Ele veio o outro Pera aí Ele veio aqui também, ó Tem uma película aqui, ó Deixa eu tirar Pera Pronto, tirei Achei bonito, tá? Eu não sei como é que funciona Vou saber agora Como é que funciona Tá aqui, ó Achei dele Ele já acendeu aqui, ó Não sei como é Rapaziada Eu não entendo, ó Ele já mostrou aqui Uma luzinha aqui, ó Eu não sei o que é danado É isso aqui Pronto, rapaziada Ele já tá aqui, tá? Já ligou Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o teste dele, tá? O unboxing foi esse Eu agora vou fazer o teste Desse carinha aqui E agora eu vou voltar Daqui a pouco, tá? Já, já Pra tirar as dúvidas dele aqui Com vocês, ok? É isso Então, rapaziada Depois desse unboxing aqui, tá? Que eu acabei de fazer Eu vou mostrar pra vocês Vou explicar aqui, tá? Algumas coisas aqui Sobre essa caixinha, tá? É uma caixinha Que além, óbvio De guardar o fone Ela carrega os fones, tá? Por isso ela tem Essa portinha USB aqui, tá? Que ela vem o cabozinho dela Você conecta o cabo aqui Aí você pode conectar No seu computador Ou no seu carregador Onde você quiser, tá? Que ela vai carregar tranquilo E lembrando Pra você ver Onde ela tá carregando É nesse negocinho aqui, ó Tá vendo? Tem dois pontinhos aqui, ó Duas luzinhas aqui, ó Pronto São quatro, né? Isso, são quatro Ó Ela precisa carregar Ela já tá precisando carregar Tá entendendo? Ou seja Quando ela tiver carregada Ela fica com esse aqui Tudo cheio, ó E o LED dela aqui É azul, entendeu? Ela vai ficar toda cheia aqui Como eu tô usando os fones Deixa eu ver Tá carregando Tem uma luzinha aqui, ó Entendeu? Tá carregando aqui Então Já faz o quê? Mais de três dias Que eu não botei pra carregar, tá? Então ela demora Pra carregar o rolo E isso é um ponto Muito positivo Pra quem gosta De usar um fone, né? Tipo Você usa seu fone Você pode correr Trabalhar Passar a tarde inteira Me dizer A manhã inteira A tarde inteira Oito horas de relógio Por aí assim O fone vai tá Lá no seu ouvido Intacto Tá? Tranquilo Parou de usar Botou na caixinha Tá carregando Tranquilo Quietinho Então tudo certo Deixa eu também mostrar Uma curiosidade também Do fone Você tirou o fone Você pode colocar na caixa Automaticamente Os fones vão se desligar, tá? E se você pegar o fone E botar no ouvido Automaticamente Eles vão ligar Claro Se você não utilizar O comodozinho Do toque no ouvido Tá? Que eu vou falar Mais pra frente Já já Eu vou falar Tô falando aqui Então da caixa Então eu espero Que vocês entenderem Essa parte da caixa, né? Então Eu vou abrir aqui novamente Opa Vou abrir aqui E vou pegar os fones Tá? Eles estão aqui E eu vou explicar A vocês como é Que se coloca no ouvido Porque quando chegou A primeira vez Eu entendi Pô Como é que eu vou Colocar o fone no ouvido Então Aí eu comecei a procurar Porque aí não tem Coto nenhum Então Eu achei o meu jeito Tá? Depois por fim Eu achei o jeito certo Manual, tá? E como utilizar o fone Com esse lado aqui Ele tem que ficar Assim no ouvido Esse encaixe aqui Ele tem que ficar Enganchado aqui Dentro do seu ouvido Aqui Observe Que ele está Desse jeito O outro lado É a mesma coisa Você vai pegar aqui E você vai encaixar Observe Que ele está encaixado Entendeu? Agora Deixa eu dar Uma dica Importante Se seu ouvido Estiver sujo Cheio de óleo Cheio de É podre Limpe seu ouvido Limpe seu ouvido Tá? Para você poder Colocar o fone Porque se não Você vai colocar o fone Aí está lá Caindo Está lá caindo o ouvido Aí depois você Chega no comentário Ah mano Esse fone é muito ruim Ele não fica No meu ouvido Como for ver O seu ouvido Está sujo Muito sujo Cheio de óleo Cheio de Cheio de Cheio de cera Entendeu? Por isso que eu recomendo Que você limpe os ouvidos Deixe seu ouvido Bem limpo Bem sequinho Claro Se você estiver No banho Seu suje Normal Cuida de seu ouvido Tudo certo E é isso E para usar O comando dele Agora Eu vou ter que mostrar Aqui uma parte Meio que lúdico Tipo Só mostrando assim Na prática Para mostrar como funciona As funções Do toque dela Tá? Então Vamos embora Eu agora vou falar Tá sobre a embalagem Porque na embalagem Está cheia de informações E ela diz O que é que tem O que é que não tem No fone de ouvido Então Vou ver aqui Vou dizer a vocês Nossa Que me escureceu Como é cada um Tá? Deixa eu ver aqui Tá falando sobre A energia Tá falando sobre O que é isso aqui? O negocinho Que carrega o fone E isso aqui Que é o tospinho do fone Que é para você tocar o fone Tá? Beleza Aí aqui está dizendo Que ela é Não sei se está mostrando Direito para vocês Wi-Fi Não é Wi-Fi Só se for Wi-Fi Do Bluetooth Entendeu? Ela é Wi-Fi Do Bluetooth A bateria dela É de 8 horas Procede Procede Até mais que isso Tá? Ela é um controle Universal Ou seja É um fone Que funciona Tanto para iPhone Quanto para iOS Quanto qualquer coisa Até para televisão Preste O som é top Tem 3 botões De microfone Aí tem aqui Volume Música E carro controle Realmente Tem mesmo Ou seja Ele fala dos botões Para você poder Mudar Para você fazer Toda as 3 esquemas E também tem microfone O som Cadê um som De ótima performance Tem também Também tem A prova d'água Ou seja Esse é a prova d'água Não é que você vai lá pegar O seu fone Cadê? Não é que você vai pegar O seu coisa de fone E vai atolar Do negócio d'água Não Não é assim Não é assim Tá? É contra chuvisco Rabisco Rabisco não Não é? Eu esqueci o nome Aqueles Respingo Respingo Isso É aquele respingo De água Essas coisas assim Ela é a prova Isso Tá? Então pronto Espero que tenha entendido De vocês essa parte aqui Tá? Porque não é para Botar o negócio Na água E ver Ah vamos ver se vai funcionar Não Não é isso não É só essa questão De respingo Tá? Deixa eu ver A durabilidade dos fones Realmente Ele dura Realmente ele dura Muito tempo Tá? Ele dura realmente Muito, muito tempo mesmo Tá? Sem a caixinha Claro Deixa eu ver aqui Tudo lá Não sei o que Tá ok Isso aqui é o menos importante Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Fora as informações da caixinha Então é isso mesmo E aí? Gostou do fone? E aí? Ele é bom né Eu também gostei Mano Foi uma das melhores compras Que eu fiz até agora Na Wish Tá? Então se você Quer comprar um fone desse Tá? Olha Esse linkzinho aqui Esse código aqui Tá? Se você está usando pela primeira vez Ou pela segunda vez Então Não importa Você pega esse código Coloca E você já vai ganhar desconto De cara Tá? E é isso Depois que você ganhou o desconto Pega seu cupom aí Tá? Seu código Cola aqui também nos comentários Para ajudar as outras pessoas Também Que forem utilizar também Então rapaziada O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like aí Se inscreve também Que eu vou estar trazendo mais dicas Aqui Então é isso E até o próximo vídeo É nóis Tchau 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 Tchau